Fala pessoal, começando mais um Crypto Daily com as informações, as atualizações, tudo de mais importante do mercado cripto pra você. Por falar nisso então, já que estamos começando mais um episódio, já chega deixando o seu like, senta a mão no like. Isso é muito importante pra levar o canal pra mais pessoas, pra contribuir pra educação financeira no Brasil. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e olha só, no primeiro link, entre gratuitamente no grupo do Telegram, o grupo que mais cresce no Brasil de Bitcoin e criptomoedas, todos os dias, em tempo real, eu mando análises e informações, é o primeiro link. E no segundo link, entre na lista de espera da próxima turma do treinamento Revolução Cripto, treinamento mais completo do Brasil pra você investir e dominar esse mercado de uma vez por todas. Dito tudo isso, vamos então à análise de hoje, tem algumas coisas importantes e bem interessantes. Pra começar, eu fiz um experimento, mas antes desse experimento, olha aqui, olha aqui o que estão dizendo por aí. Dizendo que o Bitcoin é inadequado como reserva de valor, diz o Banco Central Europeu. Poxa, quantas vezes isso já não foi dito, né? A volatilidade do Bitcoin atrapalha ser reserva de valor. Então o Banco Central metiu uma nova crítica, dizendo que é muito volátil e julga que não tem características de reserva de valor. A grande questão é que a gente está muito no começo ainda dessa tecnologia. Ninguém sabe exatamente aonde ou para onde vamos caminhar, como que será o futuro dessa tecnologia, como será o futuro do Bitcoin e das criptomoedas de forma geral. Então, já que o Banco Central Europeu, ele diz que não serve como reserva de valor, e diz isso de uma forma muito confiante, né? Realmente não serve como reserva de valor sem trazer nenhuma informação relevante ou que comprove, eu resolvi fazer um experimento. O que eu fiz? Eu postei aqui no Twitter e também no Instagram. Eu peguei o meu IPTU, não é meu IPTU, eu peguei o IPTU simbólico de 2022, em São Paulo, onde eu moro, se você pagar o IPTU à vista, você tem 3% de desconto. Pífio, ridículo. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei este valor e, ao invés de pagar à vista 3 mil reais e ganhar 3% de desconto, eu investi em Bitcoin. Eu peguei a parcela de fevereiro, que venceu ontem, a primeira parcela das 10 parcelas de 2022, paguei a primeira parcela e o restante eu investi em Bitcoin. Uma simulação com 3 mil reais de um IPTU. Aqui está a comprovação da minha compra, tá? Olha só. Aqui a comprovação, eu comprei, cadê a data? Ontem, 9 de fevereiro, comprei 2.700 reais, 2.700 reais, a cotação estava em 232.770 reais um Bitcoin. Eu comprei a mercado nesta corretora. Então, o que eu quero aqui? Eu quero mostrar quem será que está certo. O Banco Central Europeu, com toda essa sua arrogância em dizer que Bitcoin não é moeda, não é reserva de valor, ou o meu IPTU. Vamos descobrir. Vamos ver se, ao longo desses 10 meses, o Bitcoin vai valorizar tanto que eu vou poder sacar parte do IPTU e deixar o restante, o principal, rendendo. Será que não vai bater os 3% do desconto do IPTU? Será que eu vou perder dinheiro e aí não terá sido uma boa reserva de valor em 2022? Vamos descobrir. Vamos descobrir e é isso que eu quero acompanhar. E vou atualizar mensalmente no meu Instagram. Então, se você não me segue, me siga no Instagram. Primeiro link. Primeiro link não. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Próxima notícia interessante aqui. A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, comprou 200 milhões de dólares em participação na Forbes. A Forbes, que é uma das publicações mais importantes do mundo na hora de negócios, empreendedorismo, dinheiro, empresas, fez com que a Binance tivesse essa participação de 200 milhões de dólares. É realmente algo bem relevante. Aqui o CZ, que é o fundador e CEO da Binance, anunciando esse stake de 200 milhões de dólares. Interessante para a gente ver como as corretoras estão, aos poucos, migrando para mídia, para veículos de mídia, patrocinando cada vez mais. Saiu o novo carro da Aston Martin, de Fórmula 1, com o patrocínio da Crypto.com, a Crypto.com, que é da moeda CRO, o token de governança. A Crypto.com, que já era uma grande patrocinadora da Fórmula 1, do evento, agora patrocinando uma equipe. Então, a gente vê como as corretoras estão indo cada vez mais forte nesse sentido. E também nesse sentido, importante essa movimentação da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Para você ter uma ideia, a BlackRock tem 10 trilhões sob gestão. O PIB brasileiro de 2020 foi de 1,4 trilhão. Então, a BlackRock é mais de cinco vezes maior do que o PIB brasileiro. É realmente gigantesco o tamanho da BlackRock. Então, a maior gestora do mundo se prepara para aderir de vez às criptomoedas, clientes vão poder negociar por meio da plataforma Elotin, da empresa. Aqui algumas informações, 10 trilhões de instituições, e mencionando como a BlackRock está realmente entrando nesse mercado. Muito, muito interessante. Eu gosto de ver essas instituições entrando no mercado, porque mostra para mim como o mercado está se fortalecendo e como está chamando cada vez mais a atenção de institucionais. E se está chamando a atenção de institucionais, significa que o mercado está ganhando amadurecimento, está atraindo relevância, e estamos no começo de grandes movimentos de valorização. Com esses gigantes institucionais entrando, cada vez maior a possibilidade de valorização do Bitcoin e de outras criptomoedas. Tenha isso em mente. E por falar em valorização, eu fiz um levantamentozinho aqui, olha que legal. Deixa eu tirar aqui minha tela para ficar melhor. Eu fiz esse levantamento aqui, peraí. Ó, maiores valorizações diárias do Bitcoin desde janeiro de 2017, há cinco anos. E olha aqui, fevereiro, 8 de fevereiro de 2021, o Bitcoin subiu em somente um dia 19,56%. Ontem, 8 de fevereiro fluente ontem, praticamente hoje. Então, nós não tivemos, nesses últimos 12 meses, nenhuma alta tão relevante quanto essa daqui no dia 8 de fevereiro de 2021. Se você não se lembra, vamos voltar aqui. Ó, deixa eu colocar aqui no gráfico diário. No dia 8 de fevereiro de 2021, o que aconteceu? Olha aqui. Foi essa alta aqui gigantesca. Olha, 19,57% de alta em um dia só, Bitcoin estava aqui nos 38 mil, e pulou direto aí para os 48, 46 mil, praticamente, que é o nível que está hoje. Então, olha que interessante. Agora estamos em 45.115. Basicamente, o nível que tínhamos aqui atrás. E por que eu trouxe isso? Porque a gente teve, a grande notícia, o grande fator que fez o Bitcoin ter essa explosão aqui, foi quando a Tesla anunciou a sua compra de Bitcoin. A primeira grande empresa americana listada em bolsa, anunciando a sua compra. MicroStrategy já vinha comprando, mas Tesla é muito maior. Então, a primeira grande, a tech americana listada em bolsa, comprando Bitcoin como reserva de valor para o seu caixa. E tivemos essa explosão realmente gigantesca. E se a gente colocar, olha, vou colocar aqui como, então, 1 do 1 de 2021, até hoje, tá? 10 do 2, e vou filtrar por maiores altas do período. Veja só, a maior alta em disparada foi essa, realmente, lá do dia 8 de fevereiro, de 19,56%. No dia 9 de junho tivemos uma alta de 11,77%. Aqui também, esses outros dias todos em 2021. E aqui, 4 de fevereiro de 2022. Agora, já neste ano, tivemos uma alta de 11,34%. Então, veja como essas altas de, embora o Bitcoin tenha dias de queda de 15, 20, 30%, as altas, elas não são tão... Não são na mesma proporção, né? Elas sobem mais devagar do que caem, o que é normal no mercado de renda variável e ativos voláteis. Mas veja, então, que nos últimos 12 meses, a maior alta foi no dia 19,56, no dia 8 de fevereiro. 9 de junho, 11,77%, aqui na casa de 11 já, né? 24 de maio, 11,64%. E no dia 4 de fevereiro, também conhecido como semana passada, 11,34%. Quase semana passada, né? Foi sexta-feira passada que tivemos a grande valorização, no dia 4. Amanhã, a gente completa uma semana. Então, eu quis trazer isso como interessante. Há um ano, ou há 12 meses, que a gente não tem um dia de 20% de alta do Bitcoin, como tivemos aqui no dia 8 de fevereiro de 2021. Bom, bora para o gráfico? Bora para o gráfico. Vamos vir aqui, vamos vir para o gráfico de dois dias, que eu sempre analiso com vocês, para a gente entender a situação aqui do Bitcoin, tá? Situação do Bitcoin está bem interessante. A gente, então, rompe essa linha de tendência de baixa, rompe essa outra linha de tendência de baixa que vem desde o recorde histórico, né? Rompemos a linha de tendência de baixa do RSI de dois dias, também, e enfrentamos, e a princípio, rompemos com confirmação aqui a retração de Fibonacci que vinha deste patamar, tá? Que vinha deste patamar. Agora, o que eu estou analisando? Acreditando, então, que nós tivemos um rompimento confirmado, o que eu vou analisar agora? Eu vou analisar o seguinte. E média móvel também, né? Média móvel de 50 dias também. Isso é um gráfico de dois dias. Vamos para o gráfico de uma semana. No gráfico de uma semana, o próximo topo está aqui em cima. Então, no gráfico de uma semana, para mim, agora o mais importante é a gente, olha aqui, conseguir romper, ó, esta região aqui foi, aqui, a confirmação dessa região de 43 mil dólares será esta aqui a principal região para a gente fazer o fechamento semanal agora acima da média móvel de 50 dias e acima dessa região. Na próxima semana, confirmando, aí nós vamos para o gráfico de duas semanas. E no gráfico de duas semanas, praticamente, a gente não terá mais nenhum topo antes da máxima histórica lá de novembro. E aí, o que vamos analisar será aqui a reversão a partir de 52 mil dólares. Um dia após o outro, um passo de cada vez, mas são os níveis importantes que eu estou analisando aqui com vocês. Nossa cunha é descendente de alta, rompida e, a princípio, rompida com confirmação aqui no gráfico de dois dias. Agora, estou analisando para essa daqui, olha. A gente está vendo algum movimento, eu tinha dito que aqui estava esgotando um pouco o preço, conseguimos subir, mas veja como, aqui eu estou no gráfico de 12 horas, se eu tirar um pouco esses desenhos, veja o seguinte, no gráfico de um dia, veja como sim, a gente sobe, a gente arrastou um pouquinho aqui, conseguiu subir, aqui está arrastado de novo. A gente não está tendo altas, mas de tendências de altas, que você tem grandes altas com correções, grandes altas com correções, grandes altas com correções. A gente está um pouquinho lateralizando. Então, eu tomei a liberdade de desenhar essa bandeira aqui, ou essa cunha descendente, está mais uma cara de bandeira. Se for uma bandeira, nós teríamos aqui um alvo maior. Mas, o que eu tracei? Se considerarmos esta perna aqui desta bandeira, que está uma bandeira muito prolongada, então estou exagerando um pouquinho aqui nessa análise. Mas, se considerarmos esta movimentação, um rompimento aqui nos traria para os 33 mil dólares. Então, se não tivermos força, eu já repeti isso algumas vezes, que a minha expectativa, até por esse gráfico, é que a gente volte a testar esta região aqui dos 33 mil dólares mais uma vez. Não sei quando, pode ser daqui a uma semana, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Mas, aqui como a gente levou vários meses para testar essa região e fortificar essa região para um novo grande disparo do preço, eu acredito que a maior probabilidade é voltarmos para testar esta região ao longo das próximas semanas. Para mim, existe sim essa probabilidade. Vamos acompanhar. Se tinha uma alta e muito relevante, aí deixaríamos para trás esta questão. Também estou de olho. Deixar aqui o desenho. Também estou de olho no semanal para a gente fazer um pivô de alta. Veja só. Espera aí que os desenhos vão voltar. Deixa eu tirar os desenhos aqui. Cadê os desenhos? Antigos. Colocar tudo isso aqui. Ai, meu Deus. Tudo aqui. Antigos. E tirar aqui. Pronto. Aqui, o que acontece? A gente teve aqui um fundo. Estamos subindo. Em algum momento, vamos ter que cair para formar um fundo ascendente, um fundo mais alto que o anterior, para então fazer um topo mais alto do que o anterior. E qualquer coisa a partir daqui, por exemplo, seria um pivô de alta. Veja como no gráfico de dois dias, por exemplo, já fizemos esse pivô de alta. Então fundo, topo, fundo aqui, mais alto que o anterior, rompemos aqui, topo mais alto que o anterior, já está configurado o pivô de alta. Agora é interessante analisar o pivô de alta no gráfico semanal, é o que eu estou de olho nesse momento também. Aqui eu mostrei para vocês uma expectativa que a gente volte para essa região, S&P 500. O S&P está com dificuldades aqui de subida. Hoje a gente teve algumas correções importantes no S&P por conta de dados da inflação americana. Saíram dados da inflação americana, a inflação veio acima do esperado. Ao vir acima do esperado veio um pouco de preocupação. O mercado caiu, o mercado deu uma corrigida, conseguiu se recuperar, mas agora está querendo devolver a princípio. No caso do Bitcoin, Bitcoin ainda está segurando, olha aqui, Bitcoin segurando em 1.80% de alta. O S&P está caindo mais nesse momento. O S&P, por que está importante para mim? Essa linha tendência de baixo aqui foi já rompida, mas aqui nós temos nesse gráfico diário, essa linha que vem desde o recorde histórico do S&P com alguns toques. E justamente hoje é onde está sendo rejeitada, assim como está sendo rejeitada na linha de tendência de baixo do RSI. Eu falei RSI aqui, aqui é o preço, aqui não é RSI, aqui é o preço. Então esses são fatos importantes do S&P. Ethereum, gráfico, vamos lá, por partes, um gráfico de dois dias. No RSI também está longe de dar algum sinal de reversão do RSI. No gráfico do preço, hoje, está tentando romper a média móvel de 50 dias sem confirmação, também tentando romper, ou batendo na verdade na cabeça dessa linha de tendência de baixa e tentando romper essa retação de Fibonacci. Então são três patamares muito interessantes e importantes do Ethereum. Mas veja como, de alguma forma, o Ethereum está tentando continuar sem muita força. Está brigando aí, está brigando aí. A gente ainda não vê divergências no RSI, ainda não vemos divergências no RSI de um dia, nem dois dias, no de 12 horas também não. Então ainda tem força interessante para o Ethereum, mas precisa ter algumas explosões ou alguma correção. Em algum momento a gente vai ter que corrigir. A XS, no caso de AXS, interessante analisar como a XS encontrou um fundo importante aqui, a princípio um fundo importante aqui, e tenta subir. Nessa subida, chegou muito perto da média móvel de 50 dias e rejeitou. Mas está tentando se segurar, está fazendo em sidebars aqui. Um dia, então um dia aqui, aqui ficou muito grande, né? Então nós temos este dia aqui maior. Ai, não dá para desenhar. Este dia menor não dá. Este não dá para desenhar com mausice. Mas enfim, dias, só se damos um aqui muito grande, ó. Este dia aqui, este dia dentro do dia anterior e este dia dentro do dia anterior, está vendo? Então isso é um padrão de insidebars. Muitas pessoas podem operar isso colocando stops aqui embaixo desses dias, esperando um rompimento para cima. Ou pode tentar shortar se chegar mais perto aqui deste topo, pensando em uma queda. É um movimento que muitas pessoas gostam de operar. Olha, sai aqui do vídeo, entra agora no grupo do Telegram. É o primeiro link que está na descrição do vídeo, porque eu vou mandar uma análise somente no grupo do Telegram. Então vai para o grupo do Telegram agora, assim que você assistir, que eu vou mandar uma análise lá exclusiva sobre um ponto também importante que pode acontecer em uma possível correção do Bitcoin. Me conta você, você está otimista? Você está pessimista? O que você está achando sobre o mercado? Entra no grupo do Telegram, que eu já mencionei o primeiro link. No segundo link, entre gratuitamente na lista de espera da próxima turma do treinamento Revolução Cripto, treinamento mais completo do Brasil. Muito obrigado, abraço e até a próxima. Tchau!